Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Rio World na nossa tribo tribunal né a nossa colônia dos arco chamar ou é sacanagem chamar Arco técnico de tribo né aí os caras vão ficar maluco mesmo essa colônia dos arco técnicos em busca do arco nexus né eu dei eu dei uma espaçada né entre o episódio passado e esse para ajeitar algumas coisas né então o nosso nosso quartel aqui já tá pronto ele é um pouco impressionante agora né lembrando que os nossos colonos eles ignoram conforto mas eles não ignoram beleza tá então a beleza faz diferença na moral deles tá eu determinei algumas áreas aqui deixa eu ver aqui ó determinei algumas áreas então eu criei uma área de animais tá os animais que estão aqui dentro são as galinhas galinhas porque eu recebi umas galinhas de presente só que é é desde a 1.3 agora você não determina mais a área de animais a não ser que não sejam animais é domesticados né tipo animais é que podem ser usado em combate você ainda consegue determinar uma área para eles tá a galinha não a galinha é curral mesmo tá é a vaca o boi também tá vendo ó é você não consegue determinar áreas para eles tem que trazer eles para cá inclusive deixa eu pegar a valentina aqui priorizar colocando a corda no boi e depois a vaca né acho que a vaca fugiu para cá não peraí priorizar vaca está mais perto priorizar atando a vaca aí que eu comprei essa vaca e esse boi agora desses comerciantes aqui e vendi vendi todo pano que eu tinha tá vende todos os panos porque já já vai sair aqui o fio do diabo e acabou de terminar na pesquisa do produção de medicamentos vamos lá para a tela de pesquisa então agora eu tenho aqui várias pesquisas inclusive eu fiz a pesquisa da bomba de umidade né temos espuma de fogo operação contra-golpe que mais aqui temos as grana moinho painéis eu já tenho refinação de combustível produção de penoxilina também seria uma boa ideia vai precisar isso aqui bem rápido a produção de penoxilina os cogumelos aqui já estão em 87 88 por cento é eu não sei viu eu tô achando que não vale a pena você no mapa desse tipo aqui não vale a pena plantar é algodão não vale a pena sinceramente não faz sentido plantar algodão não é o algodão ele tá ele dá o pano né você consegue tirar aí o debuff aí do dos colonos com roupa rasgada ou roupa detonada né mas é um dos piores tecidos né para fazer roupa um dos né só não é o pior porque né você tem que plantar tem que colher então ele não pode ser o pior né senão ninguém plantaria mas não sei viu mano eu acho que não vale a pena não plantar algodão acho que não vale a pena nesse tipo de mapa né se for um mapa mais restrito aí de temperatura essas coisas aí fica um pouco mais complicado de você conseguir desde o início já plantar um um fio do diabo né mas sei lá o algodão é bom você ter ali uma reservinha de pano para você fazer uma roupa no desespero né para você não ficar tomando debuff mas eu tô começando a ter minhas próprias opiniões aí a respeito de plantar o algodão ou não na base não me parece viável mas não não nesse tipo de mapa tá eu comprei várias coisas deles aqui tá aqui no chão aqui o dinheiro a parte da pesquisa aqui já tá pronto então agora eu tô tendo um bônus aqui porque o chão eles terminaram né então agora a gente tem 109 tá de 9% de velocidade de pesquisa né por causa do chão e eu ainda posso construir aqui os negócios de pesquisa é esse aqui ó o research counter né eu posso construir aqui uns dois desse aqui se eu não me engano cada deixa eu ver eu posso colocar isso aqui em dois por bancada né dá um pequeno boost nas estruturas de pesquisa próximo 20 dá pra pôr 20 desse aqui dá pra pôr 20 tá mas que que acontece a gente tá com um problema aqui né inclusive já era até para percepção e determinado tá de escavar essa área que eu já tô fazendo as colunas aqui para para sustentar tá essas salas aqui elas têm exatamente o tamanho do da baliza comercial tá então cabe certinho aqui no meio aqui a baliza lá cabe certinho a baliza aqui no meio a gente poder negociar esses produtos essa área que a área que o que a coluna faz telhado tá ela faz telhado em toda essa área aqui tá marcada aqui tá vendo ela faz telhado em tudo isso aqui né porque o meio aqui acaba caindo então fiz essa decoração aqui entre aspas com aqui né fiz aqui também já era para tá pronto tá essa área aqui mas o que que tá acontecendo vocês lembram que no episódio passado teve uma supressão psíquica feminina já tá durando 29 dias já que que é que isso aqui tá fazendo isso aqui tá detonando com as mulheres da base então a persephone ea valentina elas estão tomando aqui ó uma paulada de 50 por cento na consciência por causa da supressão psíquica tá vendo então se eu tomo 50 por cento afeta o movimento 50 por cento afeta a manipulação é a manipulação dela já é zoada porque ela tem os dedos arrancados ali né lembrando que tá somando aqui a consciência mais o a falta dos dedos ali ó tá afeta a fala e afeta a alimentação então a gente precisa ir lá atrás dessa bagaça aí para resolver esse problema tá o rende foi bonzinho praticamente aí não mandou nada né praticamente não mandou nada mandou aí uma uns bicho aí para tentar matar mas foi tranquilo eu fiz a bancada de fogão elétrico desculpa e mandei produzir aqui ó tem 299 é carne seca e tem bastante refeição de sobrevivência tá então isso aqui já vai ser o suficiente para gente ir lá resolver esse problema do da supressão psíquica então vamos lá no mapa lá fora lá né eu tenho que vir aqui ó supressão psíquica e depois a gente tem que ir nesse aqui né então primeiro vamos resolver o problema da supressão psíquica porque tá complicado deixa eu montar uma caravana aqui formar caravana que vai vir para cá aceitar quem vai nessa caravana pimba 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 vou deixar ninguém lá cuidando das das meninas acho que é melhor quem poderia ficar quem tem o pior skill de tiro não o pedrão tem dez chumo tem oito acho que o chumo samuca fica né que ele é nosso é o samuca fica deixar o samuca formar caravana vem para cá aceita vai o chumo cristiano e o pedro suprimentos de viagem eles colocaram automático aqui mas eu não quero arroz não não é para levar arroz não seus malucos é para levar um pouco de medicina medicina normal não leva mais um pouquinho aqui leva 10 10 medicina leva carne seca e refeição embalada acho que isso aqui tá bom eu vou viajar 6.3 ladrilhos por dia né ah sabe que faltou pera aí antes de enviar vamos fazer o colchonete apesar que eu acho que eles chegam lá no mesmo dia mas eu vou fazer o colchonete sim tá pausado porque o jogo ai caramba e pior que agora acho que eu tenho couro para fazer os colchonete sim eu vendi todo meu todo meu pano mobília colchonete ó de pano aqui ó eu tenho 75 dá para fazer dois disso aqui um dois e dá para fazer um de sauropod deve estar por aqui em algum lugar quanto tem desse couro aqui tem 40 certinho é isso mesmo 40 certinho então aqui pedro trabalhar meu filho trabalhar tá muito vagabundo colocar uma porta aqui né e agilizar bastante tem uma porta aqui mas teria que ser uma porta de granito seria interessante aqui uma portinha aqui para agilizar vir para esse lado aqui porque eles quando eles saem mas também a gente talvez vá fazer a mudança ainda nesse episódio né mas eu preciso resolver esse negócio da supressão psíquica não tem jeito acelerar aqui para ele fazer que deve ser feito muito bom para não aí beleza como é que eles estão dormindo aqui os dois é o problema de levar o pedro é exatamente esse né esse é o problema de levar o pedro limpa aqui pedro limpa aqui é que o pedro ele é coruja da noite e ele viajar com os caras que não são complicado viu tem duas bancadinhas ali vamos ver quanto é que tá dando agora abaixou para 108 a limpeza do cômodo tá sujo ah tá ele sujou aqui ó fizer ruela limpa ali se aumentou dois por cento foi para 111 né foi para 111 então vamos ver aqui se é isso mesmo 112 foi para 112 então é mais de dois por cento né tá dando porque está dando sentido se tinha 109 mais dois tem que dar 111 né tá dando 112 porque tá arredondando para cima tá vamos deixar os dois descansar um pouco aí beleza vamos empacotar esses colchonetes tá trocando a porta ali deixa ele terminar e aí depois ele empacota aí pronto agora tem uma portinha ali para a gente poder passar empacota e vamos preparar essa caravana formar caravana vem para cá aceitar chumo pedro e cristiano certo suprimento de viagem não quero que levar arroz eu quero que leva toda a carne seca e refeição embalada pode ser também medicina leva 10 nunca se sabe e que mais medicina normal zero e os colchonetes né já tá marcado ali para levar os colchonetes só enviar aceito bora deixa eles prepararem risco de colapso grave no samuca que que o samuca tem que te aflige samuca ele tá com partes do corpo descoberto ele tá sem a verdade eu tirei a coroa dele nossa valentina ainda tá trazendo a vaca na verdade eu nem sei onde foi parar a coroa eu acho que eu vendi a coroa dele tô com a leve impressão que eu vendi a coroa dele eu não tô fazendo cadeiras tá porque os meus colonos eles não ligam para conforto então não importa ter ter cadeira tem um óculos excelente aqui ó que eu fiz ó óculos excelente deixa eu colocar aqui para fazer coroa aqui ele tá dormindo deixa eu acelerar um pouco é missão vagabundos desejam caridade caridade o que mano sai fora caridade tá achando que esse programa da xuxa aí boa acelera ver como é que eles vão se divertir aqui talvez o pedro na caravana não não seja bom não sei como é que o coruja da noite se comporta na caravana era aí deixa eu voltar aqui na base e o samuca tem que fabricar aqui a própria coroa né deixa ele divertir um pouco também aí também 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 é fim de deus ele deixa eu voltar lá como é que tá essa chegada aqui vamos lá acelera não ele já terminou onde é que você colocou o cidadão aqui ó nossa horrível a coroa muito bom né o cara é muito bom mesmo na fabricação eles vão chegar no mesmo dia ainda bem vamos lá vamos suprimir esse negócio aqui o bom de sair para para resolver esses problemas aqui é sempre levar sempre levar a granada mano granada faz toda a diferença caravana chegou em super psíquico vamos lá ele tá aqui dentro disseram que tinham inimigos aparentemente não opa tem sim a era inimigo é verdade era era lemure né é lemure os lemure tava guardando bala tá caçando quem cristiano tá caçando cristiano ainda não agora tá caçando chumbo que tá mais perto easy não peraí como assim agora está segura e o supressor ainda tá aqui o supressor tá maluco volta lá não consigo abrir a porta simplesmente tentar abrir não consigo tudo isso olha ele aí brabo olha tá atacando os pulsos psicos ó dá para ver a tela se mexer muito bom a granada faz toda a diferença aqui ó será que eles conseguem quebrar mais rápido na mão cada um tá tirando 1% não na arma é mais rápido é bala 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 aí agora vai 3% 2% eita quebrou de uma vez vamos liberar isso aqui para levar embora que que é isso plastiaço que tem aqui para nós aqui para levar nesse mapa aqui aparentemente não tem nada deve talvez tenha um perigo ancestral aqui né é possível eu não sei se no mapa pequeno vem perigo ancestral mas eu acho que vem sim mas que me interessa aqui não tem nada não só tinha os três lemure mesmo protegendo aqui vamos reformar a caravana e voltar para casa vai levar isso aqui de item que que vai levar ao peso das árvores vai levar o plastiaço pedaço de aço não vai levar o aço e vai levar o componente né suprimento de viagem eles já estão carregando já não preciso me preocupar vai enviar bora volta para casa agora elas estão voltar ao normal lá quem tá com risco de colapso persephone alimenta e caramba ninguém foi lá colocar comida para ela mano ou a valentina e cedeu uma cada agora ela tem energia ela mas não tem comida ela tá deve estar com desnutrição esquece desnutrição leve pelo menos só acabou com a supressão psíquica então ela deve ter voltado meio que não tá com 90% por causa da fome né é quanto mais fome o colono tem mas ele perde consciência tá no estágio avançado de desnutrição o colono perde a consciência né fica abaixo de trinta por cento e ele acaba desmaiando né se a consciência chegar a zero por cento colono morre né simples assim não tem meio termo colocar aqui umas tochas aqui depois a gente troca por lâmpadas aí ela tá fazendo um bom trabalho pô eu fico miguelando para ela uma comida e a eles vão será que eles chegam hoje ainda acho que não não já devem estar dormindo já e a valentina ela já era zoada né a valentina ela já tava zoada mas mesmo assim a consciência dela tá em 94% que ela tem dor né dor também diminui a consciência ela vem ela traz uma comidinha ovo então tá como o ovo aí como é que tá a alimentação dela 90 por cento por causa da consciência também né mas o metabolismo tá em 100 então ela consegue aproveitar totalmente a refeição que ela come ela consegue aproveitar o metabolismo dela consegue aproveitar todos os nutrientes né na verdade vai esperar os cava voltar agora resolvemos o problema da consciência ali essa boca foi dormir ele tá com parte do corpo descoberta eu preciso descobrir qual que é o motivo vamos dar uma olhada aqui na situação não já tá já voltou ao normal quartel lideramente impressionante ambiente feio mentira é mentira o ambiente não é feio um pouco de dor qualquer situação da dor dele aqui ele tem um tiro no braço esquerdo tá cabeça de Cristo a cabeça de Cristo coroa de Cristo também causa dor tá cinco por cento se eu não me engano é cinco por cento né fica com essa dorzinha aí o tempo inteiro é e pela pelo meu inclusive é o que me deixa mais nervoso né que eu escolhi exatamente essa parte da dor é virtude né para eu ter um bônus e eu simplesmente não consigo ter esse bônus e tipo o cara é obrigado a usar a coroa de Cristo e fica com dor o tempo inteiro a consciência cai e toda aquela coisa de sempre né complicado complicado vamos acelerar deixa a galera voltar voltar cheio de tranqueira onde eles estão vamos dar uma olhada lá acordar agora até que eles andaram rápido tem um animalzinho aqui nessa caravana seria uma boa né um elefante alguma coisa assim para carregar os pesos um burrinho de carga seria bem interessante poder carregar essas coisas o samuca vagou triste dá bem que eu tô chegando a persephone já voltou normal lá é provavelmente vai ter uma rebelião de escravos já já e a valentina colocou chapéu coco não sei porquê folgada né como se ela socializasse né os escravos não socializam cadê o povo já tá vindo já vai chegar agora mas aí boa galera chega soltando todos os itens comendo cristiano foi dormir chumo aí o chuma tordua filha da mãe e o Samuca também nossa nossa ia falar agora eu ia falar agora quer ver o rende mandar uma invasão mas eu ia falar agora mano deixa eu bloquear essa porta aqui eles vão se preparar por um tempo ok então tem um tempo aqui de respiro aqui para ver se pelo menos o chumo volta tá bom cristiano e o pedro estão de boa pelo menos dá para enganar que tem aqui de bom opa já tá começando a ficar né começando a avançar que os caras estão com os negocinho diferente aqui em de equipamento fabricação 11 posto queria esse cara aqui em queria esse cara aqui eu preciso trazer mais gente né tem que plastiaço aqui para pegar trazer mais gente para colônia lá vem eles vão vocês vão vocês vão bater nesse muro aqui mas vão desistir rapidinho acelera ok eles não desistiram um qual é jackson cristiano e pedro pior que o cara tá com granada né e o samuca também já tá de boa agora a persephone você vai dar de cara com os malucos aí tá fora da área permitida de escavação eu estender um pouco mais a área para os muros para ela expandir a área escavação como é que tá esse muro 128 sem será que ela consegue ela é boa de construção não ela não é boa de construção mas eu acho que ela consegue fazer os cara pelo menos ai ai deixa eu ver ok talvez eles desistam cristiano pode vir para cá como é que ficou aqui o muro 68 70 e vai quebrar aqui ó 35 droga saco mano eu vou ter que será que eles não vão desistir o que é isso que ele jogou aqui granada de fumaça eu vou ter que ir para lá né de fumaça nada ó passou aqui vai catar persephone tá vai ter que ir na porrada percepon vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eles vão ter que continuar a tentar entrando eles não desistiram é que eles vão dar a volta né ó o jackson aqui doido para atacar ei vai dar a volta oi 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 olha isso se é louca essa mina tem que vir para colônia bicho não tem como não tem como essa mina tem que vir para colônia e eles desistiram não ainda tem uma aqui ó e não tem como a a a a persepon tem que vir para colônia Tá decidido Eu não entendi, eles estão dando a volta O que eles estão fazendo? Ah, as portas ficaram fechadas Eles estão vindo pelo menor caminho O que seria aqui? Por que o Jackson está fugindo? Usando a granada arremessável em cadeira Entraram Putz Tinha um Tá vazado ali minha Olha o Fritz aqui Que vagabundo Ah, por isso que eles voltaram Tinha um outro acesso, volta a trabalhar É, aqui eu vou ficar meio desprotegido Usando esse aqui Porque esse aqui eu acho que vai cair Caiu Vem pra cá Todo mundo atrás de cobertura Pedrão vem pra cá Samuca vem pra cá Valentina Vem pra cá Tomou um tiro à toa Vacilona Ela quer apagar o fogo Já que ela está marcada Já que ela está marcada Eu vou colocar ela pra ignorar E ela vai ser meu escudo de Não reparar não Priorizar apagando fogo Interessante, hein? Eles vieram atrás dessa cadeira aqui Se a gente parar pra pensar o motivo Não tem muito motivo Porque tinha as turbinas de vento no meio do caminho Olha a Valentina Não, né, mano? Hum, tomou um tiro na cabeça Pedro Consegue apagar esse fogo? E esse fogo aqui? O chumo está deitado É bala, é bala Vai 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 stunar Aí, boa Desistiram Sai todo mundo daqui Vai apagar o fogo Ah, minha plantação não Minhas plantações não Por favor É, alguém tem que resgatar ela, mano Logo o chumo está caído Cadê a Persephone? Persephone, você precisa se automedicar Ou ela já fez? Já fez Já está automedicada Ela é boa Nossa, minha plantaçãozinha Ainda bem que não zoou aqui, mano 94% Ai, que filha da mãe esse range, mano Desgraçado Valentina morre em 11 horas Ela tomou um tirambaço no coco É, perna esquerda Coluna dela já era zoada Lesão permanente Por arma de fogo Submetralhadora Putz, mano Que saco, hein Filha da mãe E você, solta? O que você tem de bom? Corpo a corpo, artístico 11 de social O resto é resto, né? Tá, solta o preso Cacetada Vai, mano Apaga isso aí logo Opa, peraí Tem que curar ela aqui, mano Morte em 10 horas Samuca não faz medicina Cristiano O Pedrão também tá bem zoado aqui O Pedrão não tá legal Tá desnutrido Será que ele consegue apagar esse fogo? Acho que sim O Pedro precisa comer Ele vai O Pedro vai e vai quebrar Não vai ter jeito Eu vou deixar ele apagando o fogo aqui Ele vai acabar quebrando Onde você vai, mano? Combatendo incêndio Tá Não pode deixar chegar no... Ali em cima ali, né? O fogo tá espalhando muito rápido Podia chover, né? Chove aí, Randy Estão dando a volta pra tentar apagar Estão perdendo tempo Cápsula de escape, ok Não me interessa no momento Olha, tá chegando no cogumelo aí Isso, não deixa chegar não Acelera É, Valentina Infelizmente Não aguentou o tranco Mano, ela tinha tomado um tiro no cérebro, velho Lesão permanente Zoou o cérebro dela, mano O cérebro dela tava 4 de 10 Ela não ia se recuperar Ela não ia se recuperar Foi melhor assim, Valentina Foi melhor assim Você ia virar uma batata em cima da cama Consciência ia ficar zoada Ia detonar tudo Então foi melhor assim Ixi, ainda batalha espacial agora Meu Deus do céu, Randy Calma O que ele não mandou Morreu todo mundo, né? Aqui, né? Tá todo mundo morto O que o Randy não mandou Ele mandou agora Bom, o bom da batalha espacial É que ela é tipo um self-service, né? Vai cair nas cápsulas E você vai escolhendo Se você quer ou não Deixa eu ver aqui O que mais tem de bom pra nós Aí, choveu logo Bem agora Vou acelerar aqui O Pedro, acho que ele já comeu Comeu Tá sem diversão Sem descanso Acho que eu vendi as drogas que eu tinha Um brilho agora ia bem, né? Um brilhozinho ia bem É que o Schumann é quem fabrica O Schumann é o fabricante É o cozinheiro O louco, o cara tinha 48 neutroamina no bolso Aí sim Aí sim, aí resolveu todos os meus problemas Vou fazer um sucos turbo já Deixar no esquema aqui Putz, quebrou a bancada bem agora Vocês viram? Na hora que eu cliquei na bancada Ela quebrou Adicionar tarefa Fazer suco turbo sempre Deixa aí no esquema Esse suco turbo aí, mano Quem faz o suco turbo? Tarefas Detalhe O Schumann Intelectual 18 Pode largar no chão mesmo Fechar Tem que usar neutroamina também Pra fazer medicina, tá? Não pode esquecer Cara, eu não posso ficar resgatando Esses caras agora 9 de mineração E eles são independentes, tá? Se eu prender eles Ou alguma coisa assim Não faz diferença É o self-service Espacial de colono É... Deixa eu ver Se tem mais algum Não, tem um inimigo Aqui embaixo Aqui Wiggs Medicina 4 Esse aqui tem... Esse aqui é bom, né? Esse aqui é bom Como é que tá aqui a situação dele social Ele é um sangue esteravada revisado Seja lá o que isso for Não é a mesma que a minha Experimentando dor aguda O maior problema mesmo É que é a porcaria do... Vamos lá Vamos capturar Capturar que eu quero como escravo Eu quero mais um escravo de escavação Vai dar bom Vai dar bom Leite Ovos E... Ó, caramba A Persephone tá bem servida lá, né? Vamos ver esse ritome Essa ritome, né? Medicina É uma médica 5 de construção Ela é boa Eu não vi qual que era o perfil Ela é incapaz de combater incêndio Ágil e atiradora cautelosa Seria uma boa sniper, hein? Com 4 de tiro Mas foi um momento ruim, mano Pro Randy mandar a batalha espacial Porque eu tô meio zoado aqui no momento, né? Acelera Pedrão, você tá se recuperando bem? O dia... Como é que o Pedro tá? A situação de saúde dele Álcool Vamos tomar um baseadinho aqui Só pra se estressar Aí, beleza Agora a diversão dele subiu pra 100% Ele perde consciência, né? Por causa do... Do... Viajando na folha de fumo Né? Menos 30% de consciência Mas pelo menos ele consegue Ir lá buscar a Hitomi aqui, ó Capturar a Hitomi Hum... Mandou pro lugar errado, hein? Não era aqui que eu queria Era nessas celas aqui Deixa eu mudar aqui de prisioneiro Aceitar E o Cristiano... E o Cristiano... Captura ela Traz pra cá Já tá até marcado o nome aqui, ó Carys Cadê o Pedro? É, achei que eu tinha mandado o Pedro ir lá Capturar Beleza Acelera Vamos lá Como prisioneira Nós vamos converter você primeiro Certo? Batalha espacial acabou Caiu mais algumas coisas aqui O Tony caiu aqui O que o Tony tem de bom? Corpo a corpo, cozinha e animais Tem mais gente aqui Aqui, a Cat Cozinha social 11 11 de social Interessante, hein? Interessante Será que dá? Tem, vou tentar Vou tentar Vai que dá, né? Agora o Grand vai dar uma segurada Porque eu perdi escravo, né? Então o Grand vai dar uma segurada de novo Comerciantes Infecção Ok Mano, o chumbo vai ficar pra sempre nesse estado aí? Eu vou ter que liberar a Persephone pra cá pra ela fazer tratamento Como é que tá a situação desse aqui? Morte em 6 horas e tá com infecção Hitomi Morte em 3 horas Não vai dar ruim exato isso aqui, mano Prioriza tratando e nunca fará medicando Cristiano, você tá onde? Foi buscar lá em cima a outra Tá, eu vou tentar com a Persephone Vamos liberar a área dela aqui E ela vai tratar o Carys aqui se der tempo Mano, foi um péssimo momento Ainda bem que pelo menos o Randy mandou quando eles voltaram, né? Podia ter mandado uma situação bem pior O que é que tá infeccionado? Perna esquerda Mais uma infecção É... Putz, você devia ter tratado os ferimentos primeiro aqui em cima E depois ter transferido, né? Ele não faz limpando 95% crescido o fio do diabo Morte em 5 Pedro tá trazendo mais um Morte em 2 Cristiano, você precisa tratar Você tem 1 de medicina Mas você vai ter que tratar Cadê a Persephone? Tá chegando com a medicina Morte em 4 Morte em 2 Trata, trata, trata todo mundo Vamos colocar já pra conversão, né? Converter Converter E converter Eu vou trocar, né? A Persephone passa a ser colona E... Será que ela tá indo tão bem escavando lá? Dá até dó de tirar Qualidade 9.6% no tratamento Morte em 1 hora Será que dá? Morte em 08 06 04 Vai dar tempo Vai dar tempo Aí, não morre mais Chega, não vai tratar a infecção não Porque isso é muito ruim E a Persephone Tratou a infecção aqui Bem zoada, né? Porque o local não tá legal Vamos limpar o sangue aqui Limpa aí o chão E agora Prioriza tratando Você pegou a infecção? Pegou também Mas... Putz, mano Eu acho que é interessante eu trocar pelo menos o chão Pelo menos o chão Porque sempre que eu pegar um... Alguém pra trazer pra cá Ele vai tá zoado Acho que pelo menos o chão já ajuda já Ele vai ficar confinado Ai, meu Deus do céu O Samuca é o cara que vai cuidar deles, né? O Samuca tá aqui já no... No guarda já O Samucão É responsável aí pela coisa toda Como é que você tá de saúde? Já tá tratada Você prioriza o transporte do arroz Depois vai comer E aí eu volto você pra... Pra sua área Que até lá Até o próximo tratamento Eu acho que o chumo já tá liberado O Range é fogo, né, mano? Não tem jeito, cara Não tem jeito, Range Não perdoa É implacável Ó, ela tá indo tratar de novo O que ela tá indo tratar agora? Ela tá tratando Cuidando de Cat Tem um ferimento nela aberto aqui ainda Dá pra ver, ó Mas eu não sei o que que é Fissura no fêmur? É, né? É Fissura no fêmur Beleza, temos três possíveis Novos colonos aí Né? Eu sempre tenho que manter pelo menos um escravo na colônia E a gente decide ali qual deles vai ser Aí eu vou fazer mais uma cama aqui Porque eles já vão ser... Fazer mais duas, na verdade E aí trocar esse piso aqui pelo menos Pra o tratamento ser melhorzinho Tem bastante granito Porque é sujo, né? O local Limpa aqui E depois limpa aqui E o Pedro Prioriza aqui Esses projetos aqui, mano Prioriza Trabalhando em ladrilho Acho que se eu colocar um só Ele já entrega Aí, vai Pedro Muito bom Não, peraí Você voltou por quê? Ah, você foi comer Come aí, mano Como é que tá pago? Prioriza essa construção Prioriza a construção Prioriza a construção Aqui 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 E aqui Rapidão ele faz isso Ele é bom Beleza Aqui eu acho que agora eles dão conta O Chumo já voltou Né? Nosso médico Então tá tudo certo A Persephone pode voltar pra área dela de escavação agora E escavação Gerenciamento, galera Gerenciamento E o do diabo 97% Tá Dava pra não perder a Valentina? Putz, pior que Acho que não valeria a pena eu manter ela Até eu ter a cirurgia cerebral Né? Por causa do mod A gente tem a cirurgia cerebral Mas Acho que não ia rolar não Acho que não ia rolar não Ela tomou um tirambaço no coco Era 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 permanente o dano Era permanente Prioriza esse projeto aqui, mano Que o pintinho tá fugindo Faz tensão Perdi aqui o espaço Aqui a Persephone tá voltando Tem uma metranca Submetralhadora boa aqui pra ela Pra ela não, né? Pra galera que vai chegar E vamos acelerar Cê é louco, mano Aí, beleza Produção de penoxilina Por enquanto Eu vou parar as pesquisas Que eu quero que o Chumo Fique livre aí Epa Isso Boa Fazer os tratamentos aí Que tem que ser feito Vamos ver como é que estão as infecções Aqui A gente não tem a visão do painel De infecção Porque são São prisioneiros, né? E eu não instalei o mod De aba médica Então pra gente conseguir Enxergar isso Tem que clicar nele mesmo Beleza Imunidade 54% Essa daqui vai continuar viva 48% Essa daqui também vai continuar viva 42% Ih, esse aqui morre Cat morre Três mulheres, né? É isso mesmo? Feminino Feminino E feminino Três mulheres Vamos acelerar Hum, essa aqui não aguenta não, hein? Essa aqui não aguenta não Deixa eu ver como é que está a infecção 55, 52? Hum, está melhorando o rate aqui 56, 58 Essas duas aqui já estão tranquilas 61 Ah, vai viver sim Urra, tem uma boa imunidade ela, hein? Ela é nova, pô Ela tem 29 anos Agora que eu prestei atenção Tem 29 anos Crise de crença Muito bom Muito bom A certeza Diminuiu de 66 para 16 Tomou uma paulada de 50 É, crise de crença é sempre 50%, né? Essa é a ideia Dessa Dessa aqui, ó Pra você fazer o cara Desistir do que ele acreditava antes Essa é a ideia Bom, então Vamos lá É... A gente perdeu um colono Mas ganhou três, né? A Valentina, ela estava meio bichada já Que ela já tinha problema nas costas Aquela conversinha de sempre, né? É... Eu não sei se eu vou colocar os três como... Como... Como escrava direto Eu acredito que não Né? Eu acredito que não Acho que deixar um escravo só A Persephone está como escravo E ela está indo bem pra caramba, mano A Persephone É... Temos uma cozinheira Social de 11 Essa aqui vai pegar uma função Já na... Na colônia, né? É... Essa aqui é uma médica E construtora E essa daqui É uma mineradora É verdade Ela vai trocar de lugar Na verdade ela vai trabalhar junto com a Persephone E depois a Persephone vem pra colônia A Persephone ganhou... Ganhou um status aí, né? Na colônia Ela conquistou Depois dessa última invasão aí Ela conquistou Porque... Meu amigo Na picareta Ela parou o maluco Com uma submetralhadora na mão Você é louco? Se você não der um crédito pra ela Parou esse maluco aqui, ó Será que ele era alguma... O que ele tinha aqui? Ele era só sensível psiquicamente Corpo a corpo ele tinha zero também, né? Ele estava numa desvantagem braba E a Persephone tem quatro de corpo a corpo Tá... O problema é dele, né, mano? Se meteu com a pessoa errada Aí, ó... Show de bola Tá quase terminando aqui Aí, acredito que no próximo episódio A gente já consiga... É... Fazer essa mudança aí, né? Vamos acelerar aqui Pra produção do suco turbo Oito neutroamina e quatro brilho Brilho eu já tenho Neutroamina também Então, o chumbo... Elas já estão bem tratadas, né? Saúde, ó... Imunidade Essa daqui, 94, 76 E essa daqui, ela passou... Mas passou bonito, né? A infecção As três se deram bem Acho que foi muito importante Ter feito o piso, viu? Pelo menos pra se livrar aí da infecção Acho que foi importante ter feito o piso É... Largar no chão, na terra direto A chance de... De não conseguir se curar da infecção Ia só aumentar, né? Então, não foi uma ideia ruim, não O fio do diabo tá quase saindo, hein? Vou acelerar E aí, chumbo? O que você tá aprontando? Limpando terra Tá, peraí Ele tá limpando porque... É... Mesmo usando... É... Mesmo utilizando intelectual aqui O status, eu acho que é a fabricação que aumenta Não é ou não? Ou é intelectual mesmo? Ou não conta? Acho que é só trabalho global mesmo A fabricação de drogas, hein? A gente tá usando o mod... É bem lembrado A gente tá usando o mod aqui Vanilla Expanded E tem aqui o Workatire, ó Workatire Isso aqui libera umas roupas Que dão um boost aí no trabalho Né? Colheita de... De... De planta É... Construção É... Fazer comida Workatire Eu podia fazer essa pesquisa aqui depois também Deixa só o Chumbo fabricar ali um suco turbo O suco turbo é pra emergência, né, mano? Era pra... Era pra ter usado suco turbo agora Nessa emergência que teve aí O que você tá fabricando aí, meu filho? Eu coloquei pra fazer brilho Coloco só 10 Na verdade, eu não quero mais que faça floco, não É... O brilho eu coloquei pra fazer sempre Então faz... Aqui, ó Primeiro o suco turbo Beleza Um hospitalzinho Fazer um hospital aqui Nessa área aqui, ó Vamos lá Deixa eu preparar aqui Fazer aqui Estrutura Puxa aqui E puxa aqui Fazer um hospital aqui, ó Uma porta normal de madeira Certo? É... Os equipamentos do hospital Ó, aqui, ó Pra poder trabalhar Ou pro médico ter mais condições de trabalho É isso aqui, ó Estéreo Tem a máscara de cirurgião Isso aqui seria interessante pro chumo começar A passar a faca no pessoal, né Fora isso Eu acho que ainda tá faltando o quê? Tá faltando a parte do... Dos equipamentos do hospital Mas aí é na principal mesmo aqui, né No jogo mesmo, base No vanilão Cama de hospital aqui É uma cama de hospital O monitor depois de... Mas aqui eu preciso do multi-analisador já, né Isso aqui já é um pouco mais avançado Mas essa daqui eu já posso fazer agora Cama de hospital Enquanto isso ele vai preparando essa área Vamos fazer um piso aqui decente Apesar de eu estar me mudando Como assim vice-suco turbo, mano? Eu nem... Eu nem permiti Ah, eu permiti aqui no... Mas peraí Ah, tá Droga Droga, 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 droga Por que que ele usou suco turbo já? E o suco turbo é psicoide, né, mano? É... Psicoide... Putz, eu viciou por causa disso Porque ele já tava com... Com a tolerância baixa É... Tira o brilho Droga Esqueci, mano Esqueci completamente E ele não tem dose segura, né Suco turbo, ele não tem dose segura Chance de overdose aleatória Meio por cento Concentração psíquica Descanso Mais quinze Mais quarenta Duração dose Alta de queda Ganho por dose Mais cinquenta por cento Categoria de droga pesada Essa é uma droga de combate, né? O suco turbo é uma droga de combate Movimento mais cinquenta Visão O problema foi ter viciado, mano Eu vou ter que tentar ir atrás do perigo ancestral Que tá aqui Pra ver se eu libero... Ó, o coletor tá aqui, mano O coletor de tributo tá aqui A gente podia tentar abrir lá em cima Lá pra... Mas tá muito longe O coletor não vai Ele não vai... Ele não vai pegar essa... Ele tá indo embora já Pera aí, não é... É o coletor? É o coletor Ó, temos uma conversão E a Cat entrou em fúria Tá lembrando que se ela quebrar Essa porta aqui Ah, droga Esqueci de pôr outra porta aqui, né? Na verdade tem que trocar Eles quebraram aqui, ó Era pra ter colocado granito aqui Esse muro aqui Vacilei Pedro Já tá trabalhando Vocês três vão ter que sentar o braço Na Cat Temos uma conversão Quem é que foi convertido? Pera aí, deixa eu bater aqui É... A Carys foi convertida Então agora a gente remove Desconstrói isso aqui Desconstrói isso aqui E... Ok Aqui dentro aqui vai ser a área de prisão Prisioneiros Aqui dentro Cristiano Carrega ela pra tentar prender Não Quem prende é o Samuka, né? 100% Senta o braço nela aí Isso, obrigado Libera E já pode capturar de novo Boa Ela não conseguiu quebrar a porta Tá capturada A Hitomi também tá de boa ali E agora a gente muda A Carys pra... Ela já tá na nossa ideologia Vamos recrutar Ou escravizar Escravizar, né? A Carys vai ser escrava Mineração, ó Melhor ser escrava É, melhor ser escrava Não Escravizar Aqui, boa Solta o preso Chumo Tá maluco, Chumo? Ele bateu nela Morde a sopra, né? Ele bateu, agora vai tratar O que aconteceu? Ele desistiu? Ele desistiu do tratamento? Bora Mano Como é que tá aqui? O bom quando eles são independente É que tipo A conversão é muito rápida, né? A conversão é muito rápida Quando eles são independente Aí, tratou Tá com imunidade Tá tudo ok Tá tudo perfeito Só aguardar mesmo Preciso de força de trabalho aqui, mano Cristiano, repõe aqui Repõe aqui Tem madeira o suficiente Tá tranquilo Beleza É isso aí Episódio proveitoso Valentina Se foi, né? A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou A gente se vê no próximo episódio